Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais essa aula bem importante, onde nós vamos comentar, pessoal, sobre assinatura digital no seu passo a passo, na sua concepção. Então a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que quando a gente fala de assinatura digital, se ela for feita mediante uso de um certificado digital oficial aqui do Brasil, como por exemplo o certificado digital do padrão ICP Brasil, uma assinatura digital é capaz de dar validade jurídica a um documento eletrônico. Quando assinamos digitalmente um documento com um certificado digital oficial, isso dá garantias de autenticidade, de integridade e de não repúdio. Mas eu vou explicar cada um desses detalhes. Então quando eu digo que a assinatura digital dá garantia de autenticidade, quer dizer que se eu assinar digitalmente uma mensagem, um documento eletrônico, alguém pode verificar essa assinatura digital garantindo que ela realmente foi assinada lá pelo remetente, nesse caso Rodrigo. E o que é a garantia de integridade? É a garantia de que a mensagem não foi alterada por pessoas não autorizadas. E finalmente a garantia do não repúdio é garantir que quem assinou digitalmente aquele documento e teve a sua assinatura digital verificada como autêntica, não pode mais negar a autoria daquele documento ou daquela transação eletrônica. Pois bem, feito isso, agora eu quero mostrar pra vocês um panorama de um passo a passo sobre o uso de certificação digital na parte mais técnica. Vem comigo aqui e acompanha o visual. Estou mostrando pra vocês aí o João, que é um determinado remetente e que quer enviar uma mensagem com uma assinatura digital para a Maria. E o João obteve um certificado digital e associado a esse certificado digital do João existe uma chave pública e existe uma chave privada, certo? Perfeito. Quando o João quer enviar agora esta seguinte mensagem que vocês vão ver agora, a aula será realizada hoje remetente João, e ele quer enviar essa mensagem assinada digitalmente, entra em cena primeiro o chamado algoritmo de hash, que gera um resumo criptografado dessa mensagem, que é aquele código que vocês estão enxergando ali embaixo. Esse é o hash. Logo depois entra em cena a chave privada do remetente João e essa chave privada é aplicada sobre o hash, gerando um outro código que é então a assinatura digital desse documento. E agora essa mensagem assinada digitalmente vai até o destinatário, nesse caso a Maria, que recebe essa mensagem assinada digitalmente ali pelo João, e a Maria agora quer verificar se essa assinatura digital é autêntica, se essa mensagem é realmente do João. Então entra em cena novamente aquele algoritmo de hash, gerando um código, que é o resumo criptografado dessa mensagem, e logo depois a Maria se utiliza da chave pública do remetente João sobre a assinatura digital. E quando a chave pública do remetente João é aplicada sobre a assinatura digital, é revelado um código. Se esse código for igual ao obtido pelo hash, quer dizer que essa mensagem é autêntica, é realmente do João, que ela é íntegra, que ela não foi alterada, e que passa a ter garantias também de não repúdio, que é a ideia de que o João agora não pode mais negar a autoria desta mensagem ou dessa transação. Essa é a ideia conceitual, então, que nós temos em relação ao certificado digital, à assinatura digital de documentos eletrônicos. Sempre muito importante saber que no processo de assinatura digital as chaves utilizadas pertencem ao remetente. Isso porque a chave privada do remetente João foi utilizada para assinar digitalmente esse documento, e, posteriormente, a Maria utilizou a chave pública também do remetente João para verificar se aquela assinatura era realmente autêntica, se a mensagem era realmente do João. Então, aí, uma explicação para a gente entender como funciona o processo de assinatura digital de documentos eletrônicos ou de mensagens ou transações eletrônicas. Certo, pessoal? Muito importante isso para a gente entender, inclusive, como as questões de prova abordam esse assunto. Então, é muito comum as questões de prova perguntarem se a assinatura digital se utiliza de certificado digital, sim. O que a assinatura digital garante cair muito nas provas? Aí tem que lembrar que é autenticidade, integridade e não repúdio. Tem que lembrar também que o processo de assinatura digital, a chave privada é a chave que assina, e a chave pública é a chave que verifica se aquela assinatura digital é realmente autêntica. Então, aí, é as ideias do que a gente tem nas questões de prova sobre assinatura digital. Valeu, então, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.